A tentativa de um guarda civil municipal de tentar convencer a esposa grávida a retirar a queixa por agressão demonstra a frieza e a covardia dos que se prestam a violentar o direito das mulheres. Depois do espancamento, ele se deu a outra covardia de ameaçar a companheira, afirmando o que iria chamar a imprensa e dizer que ela era louca. Mesmo que fosse, nada justifica uma agressão. E no caso em questão, insanidade seria proteger um brucutu desses. Olho no olho, ainda bem que ela não cedeu as chantagem. Bem feito que ele tenha sido afastado do cargo e entrado na fervura. Que sirva de exemplo para os que pensam que mulheres podem ser tratadas como saco de pancada. Legenda Adriana Zanotto